Fala galera, tranquilo? Bom, mais um vídeo aqui e no vídeo de hoje eu trago o top 5 alguma coisa no modo zumbis E o top 5 de hoje é o top 5 Wonder Apples mais fracas da história dos zumbis Bom, eu já joguei todos os mapas dos zumbis e eu já tenho, digamos assim, uma opinião formada Porque eu já joguei com todas as Wonder Apples e eu já posso, digamos assim, não por preferência Mas sim, sabendo a dificuldade de cada mapa e a vantagem de cada Wonder Apples Eu já posso ter uma opinião formada Mas mesmo assim eu perguntei para alguns amigos o que eles achavam e tal E com todos esses requisitos eu formei aqui o top 5 de hoje Então, sem mais delongas, vamos para a nossa quinta posição Na nossa quinta posição está uma Wonder Apples muito recente A Ray Gun Mark III A Ray Gun Mark III aparece apenas no mapa Godcrove do Black Ops 3 E cara, o que falar sobre essa Ray Gun? Eu já fiz um vídeo falando qual é a melhor Ray Gun dos zumbis E aí vocês podem estar acessando lá, vou deixar o link aqui para vocês Mas vamos falar aqui da Ray Gun Mark III novamente A Ray Gun Mark III, ela está aqui no nosso top piores Wonder Apples As mais fracas no caso Porque é o seguinte A Ray Gun, ela tem muita bala A Ray Gun Mark III, ela tem muita bala mesmo Se você fizer o P.K. Punch nessa arma, ela vai para quase 220 balas Se eu não me engano é 220, 230, por ali É muita bala para uma Wonder Apples Muita bala mesmo Se eu não me engano, das Wonder Apples ela é a arma que mais tem bala A Wonder App que mais tem bala Só que o que acontece Ela é muito fraca Porque chega no round 46, ela não mata mais Se vocês chegarem até o round 40 usando ela Vocês já vão ver que no 40 para cima ela começa a ficar muito fraca Ela começa a ficar Demora para matar o zumbi Ela sofre para matar o zumbi O tiro delas Para explicar como funciona Você atira com a arma da sua mão esquerda E depois atira com a arma da mão direita As duas vão formar Tipo uma... Um Gush Device Que vai sugar os zumbis e vão matar os zumbis Mas esse tiro da Ray Gun Até o 46 ela mata com um tiro desses Um tiro de cada bala De cada arma Ok? Depois do 46 você vai precisar dar dois tiros Ok? Dois tiros Então você vai começar a gastar mais bala No round 50 Você vai ter Vai ter bala e não suficientes Vai conseguir levar do 46 até o 50 tranquilo Ah, mas eu quero levar do 50 até o 60 Ok, vocês conseguem levar Mas vocês vão começar a precisar De antifese, de Max Amo E... É... Vai demorar bastante para poder matar os zumbis Porque... Ela deixa o zumbi lento Você atira a primeira vez Deixou alguns zumbis Não são todos Porque ela não mata a ordem inteira Ela deixa alguns zumbis lentos Você vai ter que atirar Para matar eles mais uma vez Isso atrasa e muito Então a galera prefere nem usar ela depois Dos 50 Geralmente quem usa ela Usa até os 50 Para dentro dos 50 E começa a usar alguma arma com fio morto e tal E ela só aparece aqui no mapa Grot Grove Então a gente está analisando, né É... A circunstância da... Que está acontecendo E... A Ray Gun Mark III É a nossa quinta colocada Nas Rondeuapples mais fracas Vamos então Para a nossa quarta colocada A nossa quarta colocada Está uma One of the Apple Né Um pouquinho antiga Nem muito conhecida E nem muito favorita Por muitos jogadores A nossa One of the Apple É a Paralyzer Do mapa buried, galera Bom Essa One of the Apple É o seguinte Todo mundo quando viu ela Ela foi uma das primeiras Uma das primeiras Ok? A primeira não Não foi ela Mas ela foi uma das primeiras One of the Apple Que tinha a bala infinita Se não a primeira Como é que ela funciona? Você tem bala infinita nela Ela não tem um limite de balas Mas ela tem uma numeração Vocês podem ver na gameplay Nela ali Que está por exemplo Zero 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 Esse número com o pack a punch Vai até o 115 115 Ela esquenta E se você usar ela Até alcançar o número 115 A arma se auto esquenta E você tem que esperar Alguns segundos Para poder usar ela novamente Só que acontece Se ela fosse uma arma De bala infinita Com esse tipo de tiro Com esse tipo de tiro De esquema de Ela se auto esquentar Ia ser ótimo Se ela tivesse um dano Infinito O problema é que ela não tem O que acontece Depois do round 60 No 55 Ela já está Chatinha Está demorando para matar No 60 Cara Ela demora demais Para matar o zumbi Demais Vocês não tem ideia Ela demora muito Para matar o zumbi Eu quando cheguei Na round 69 Eu fiz uma estratégia De campeonagem só com ela Vocês não tem ideia De como demora É muito demorado Isso torna ela Uma do Apple ruim Né Principalmente Que ela é uma do Apple Pesada Ela faz com que você Uma das vantagens dela É que você pode voar Pelo mapa buried Ela só aparece No mapa buried E você pode voar Com ela E tal Mas Cara Ela não é Uma do Apple boa Porque vai chegar Depois de um certo round No mapa No mapa Buried Vocês não tem Uma trap Assim Muito boa Para vocês poderem matar A única trap Que vocês tem É aquela trap Lá do É Que dá Tipo uma thunder gun Sabe Dá um tirão De thunder gun E tal E depois dos 50 Se a galera Não está usando ela Ou até antes O pessoal prefere usar A trap Do que ela Porque ela é tão inútil Ela é tão ruim Que não serve para nada Sabe A única coisa A única utilidade Dela mesma No mapa buried É você poder voar Com zumbis E lógico Fazer um easter egg Mas fora isso Ela é uma do Apple Praticamente inútil E é por isso Que ela está Na nossa quarta posição Vamos então agora Para a nossa terceira posição Bom Na nossa terceira posição Pode ser até Meio intrigante É Mas se vocês acharem Intrigante Vocês não concordarem Deixem a opinião De vocês No comentário Beleza Eu estou trazendo A Wonder Apple Na terceira posição A DG2 Galera A DG2 Aparece no mapa E aparece no mapa There is No mapa The Giant E no mapa Shinuluma Beleza Por que que eu estou colocando A DG2 aqui Bom cara Ela é uma onda Apple Que ela é muito estilosa Ela tem um efeito Muito legal Ela é uma da Apple Que poderia ser boa Sabe Ela poderia ser boa Se ela não fosse Como ela é O dano dela A quantidade de zumbis Que ela mata Ela tem um dano Infinito É bom vocês saberem isso Mas a quantidade De zumbis Que ela mata É muito baixa Vamos supor Vamos dar um exemplo Para vocês Ela sem Peck a Punch Ela mata Dez Zumbis Se você atirar No meio de uma ordem Ela mata Dez Zumbis E ela tem Apenas Treze balas Treze balas Com uma bala Você mata Dez Zumbis Sem Peck a Punch Você não chega Você passa Dois rounds Com ela Com Peck a Punch Ela não mata Os vinte Quatro zumbis Ela mata Em torno De quinze Para vinte Zumbis É muito Muito difícil Mas ela mata Em torno De quinze Zumbis E ela Não mata A quantidade Suficiente E ela tem Pouca bala O ponto fraco Dela é que Ela tem Pouca bala E ela não mata Muitos zumbis Então Não tem muito O que falar O DG2 Infelizmente Está nessa Colocação Tanto é que No mapa The Giant Vocês veem O pessoal Usa Fio morto Com a IK5 Estratégia principal Ou trap No mapa The Risen O pessoal Usa trap Não tem Habilidade Peck a Punch Então o pessoal Usa trap No mapa Chinonume O pessoal Também usa trap Ela não é Uma onda Apple usada Infelizmente Ela poderia ser Uma onda Apple muito legal Muito boa Mas infelizmente Ela não é Nem um pouco boa Ela é bem ruizinha Mesmo Beleza Então vamos então Para a nossa Segunda posição Bom Na nossa Segunda posição Está A onda Apple do mapa Five Do mapa Verrute A Winter's Hall Beleza Bom A onda Apple Mais escrota Talvez Na história Dos nomes Quase Bom O que Essa onda Apple faz Ela Usando ela Você vai Disparar Alguns tiros Vai disparar Gelos Contra o zumbi Esse gelo Vai congelar O zumbi E tal Mas Ela tem Pouquíssima bala Pouquíssima bala E Ela não mata Para sempre Novidade Ela não mata Para sempre E Em rounds Muito baixos Muito baixos Mes Em round 9 Para vocês terem Ideia Com o tiro Dela Já não Matava Mais Então Quem já Jogou com Essa arma Sabe que Ela é Uma das Piores Do mundo Apple Com Certeza Vou deixar A gameplay Rolando De fundo Vocês já Estão Vendo Como é Que ela Funciona Vocês já Estão Tirando A própria Prova Real Que ela É Uma das Piores Do mundo Apple Tem muito O que Falar Dela Ela Aparece No mapa Five E no mapa Verrute E Ela Sem sombra De dúvida É Uma das Piores De todas Beleza Vamos Então Para a Nossa Pior Wanda Apple Da história Eu acho Que muitos Já devem Saber Qual é Mas vamos Lá A primeira Posição Primeiríssima Considerada Pior Wanda Apple De toda A história Dos Zombies É A Jet Gun Do mapa Transit Cara Que Wanda Apple Bosta Essa Daí Superou Todas Todas Que eu falei Aqui Cara Se palo Empata Com a Da Verrute E Da Five Mas Mas Ela é Uma das Piores Quando O Apple Jogo Mesmo Ela É a Pior Não Tem o O que Falar Ela Vamos Explicar Aqui Ela tem Bala Infinita Entre Aspas Porque Depois De um Tempo Assim Você Atira Com Ela E Ela Se Auto Esquenta Muito Rápido Ela É Meio Parecida Com A Paralyze Vocês Podem Comparar Só Que A Paralyze Demora Muito Tempo Para Esquentar E Se Ela Esquenta Depois De Alguns Segundos Você Pode Usar De Novo Agora A Onde Apple Da Transit Vamos Para Comer De História Você Inicia A Gameplay Na Transit Tal Você Tem O Bom Que Você Pode Carregar Duas Duas Armas Aí E Ela Também Só Que Quando Você Coloca Ela Na Sua Mão Você Não Pode Correr Com Ela Você Não Pode Correr Com Ela O Tiro Dela Faz Com Que Você Seja Atraído Para O Zumbi E O Zumbi Atraído Para Você Não Sei Se Deu Para Entender O Tiro Dessa Arma Quando Você Você Forma Certo De Usar Ela Tem Uma Galera Que Sabe Usar E Tal Pegou Hot Sein Já Usando Ela Tem Uma Forma Certa Mas Para Grande Maioria Ela É Bosta É Um Lixo E Quem Sabe Usar Também Eu Tenho Certeza Que É Uma André Muito Chata De Usar E Para Lembrar Também Se Você Esquentar Ela Explode Uma Das Peças Dela Cai Com Você E As Outras Peças Não Spawnar Em Outros Locais Do Mapa Se Você Tiver No Round 100 E Você Esquentar Ela Explodir Você Tem Que Correr Atrás Das Pecinhas Para Poder Montar Ela Para Poder Depois Usar Ela Novamente Então Com Certeza Ela É A Pior Mundo Apple Desse Jogo E Ela É Infelizmente No Mapa Transit Isso Faz Também Que O Mapa Transit Seja Um Dos Melhores Infelizmente Ela É A Única Arma Que Você Tem Para Poder Matar Em Round Alto Se Você Quiser Chegar Em Round Alto No Mapa Trans Não Tem Outra Arma Para Matar Então É Isso A Nossa Pior Mundo Apple É A Jet Gun Do Mapa Transit Então Eu Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Nesse Vídeo Se Você Gostou Vou Pedir Para Você Deixar Um Like Se Inscrever No Meu Canal E Caso Você Tem Ideia Novas Suggestões De Vídeos Ou Ajudaram Então Se Não Concordou Você Pode Deixar Aqui Nos Comentários Beleza Então Vou Pedir Para Você Deixar O Like Se Inscrever No Canal E Eu Vejo Vocês No Próximo Vídeo Fui